Sabia que oito pessoas jogando Pokémon morreram? Mas como que morre jogando Pokémon? Assim, eles estão na rua jogando, daí vão lá e o carro atropela. Mas é porque eles não cuidaram. Se ele ler um livro, pôr uma máscara e não cuidar a rua e atravessar, vai ser atropelado igual. Por causa do jogo Pokémon. É sim, porque daí que eu tá lendo o livro, daí eu vou lá, fechei, saí pra rua. Daí com a máscara, vou tirar a máscara e vou sair. E o Pokémon Go, tipo, eu peguei um Pokémon, daí eu tô errando a bola, daí eu vou lá na rua, daí eu não quero desligar pra perder o Pokémon, vou lá e tento jogar atropelado. Faz sentido, eu não tinha pensado nisso ainda. Também. O que seria de mim se você... Obrigado, agora você tá proibido de jogar Pokémon Go. Ah, tô nem aí. Então tá, nós vamos caçar Pokémon e você não vai. Mas em casa a gente até que pode, porque em casa não tem carro. É que, tipo, vai passar um carro, deu tola. Hum, mas por isso que o papai foi junto com vocês com essa Pokémon, pra cuidar de vocês e vocês cuidar da rua. É, também a gente cuidou, é... Atravessando a rua, você disse pra ele ligar? Então tá. Que eu tivesse com Pokémon no mesmo lado dele. Então diga não ao Pokémon Go. Então tá, beijo, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.